Após a morte do Anjo Merus no último capítulo do mangá de Dragon Ball Super, Goku fica cabisbaixo como se realmente tivesse perdido um amigo. Será que essa perda vai ser o suficiente para ele despertar um novo poder? Então fica no vídeo para saber tudo isso e muito mais. Fala galera, aqui é o Giancarlo e seja bem-vindo ao AnimaZ. No vídeo de hoje vou trazer a minha teoria referente ao mangá de Dragon Ball Super. Mais especificamente baseada nos últimos acontecimentos aí do mangá. Coisa que teve aí a morte do Merus e que deixou o Goku com um semblante bem cabisbaixo. Ali com o cara de que quer socar o Moro e com o cara ali tem quem sabe de despertar um novo poder. Então vou trazer a minha teoria, eu espero que vocês gostem dela e eu já quero que vocês comentem aí a teoria de vocês nos comentários. É óbvio do mangá de Dragon Ball Super, se você acha que é possível o Goku despertar uma nova transformação. O Goku já tem várias, por que não despertar outra? É bem a cara de Dragon Ball, bem a cara aí do Akira Toriyama. Bom, mas se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra você acompanhar mais teorias e mais novidades aí referente ao mangá de Dragon Ball Super. E aí quando voltar a série eu trazer aqui pra vocês. Deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo. Comenta a sua teoria e me acompanha nas redes sociais. Bom, mas primeiramente vou recapitular o que aconteceu aí no mangá de Dragon Ball Super. Que foi o seguinte meus parceiros. O Merus, que é um anjo, treinou o Goku com a intenção de ajudar ele a controlar o instinto superior. Coisa que não aconteceu, ele não conseguiu controlar o instinto superior completo. Ele apenas dominou o instinto superior presságio de cabelo preto. Mas isso não foi suficiente pra derrotar o Moro que tá em um patamar muito grande também. Tem um grande poder aí, o vilão de Dragon Ball Super. Bom, então o Goku não conseguiu atingir o instinto superior completo. O que fez ele e seus amigos, os guerreiros Z, serem derrotados por Moro. Teve até aquela cena rodando aí do Goku sendo empalado pelo Moro, pelo vilão, pelo peito. Algo bem forte, algo bem insano que aconteceu no mangá que provavelmente vai ser censurado quando sair em anime. Então Merus, que é um anjo, se sacrificou pra poder anular algumas habilidades do Moro. Então como ele é um anjo, ele não poderia interferir na luta. O anjo tem que ter posição neutra, não dar opinião, não usar o seu poder pra ajudar os mortais. Coisa então que ele fez e acabou sendo apagado. Logo em seguida a gente teve a imagem do Goku ali de cabeça pra baixo, bem cabisbaixo. Como se estivesse em fúria por ter perdido um recente e grande amigo. Imagem bem semelhante que me lembrou quando ele se tornou Super Saijin pela primeira vez. Após a perda de seu melhor amigo, que foi o Kuriri naquele caso. E com isso tudo falado, tudo isso encaixado. Merus então garantiu que era necessário um gatilho pra ele despertar um instinto superior completo. Como foi até lá no Torneio do Poder, que naquele caso foi a Genkidama. Mas a pergunta que fica é. Como que a ira, como a perda de um amigo, que no caso foi o Merus. Pode despertar um instinto superior completo. Porque pelo conceito do que é o instinto superior. Que é você esvaziar a mente, você deixar ela totalmente vazia. Você ter o controle natural do seu corpo. Como o próprio nome do instinto superior fala. Você se mover através do instinto. Como isso, como a ira, um sentimento totalmente assim. Que deixa o seu corpo revoltado. Pode ajudar você a despertar um instinto superior completo. Por isso então que através desses sentimentos. Algo bem característicos aí do Super Saijin. É possível sim o Goku despertar um novo poder. Então eu imaginei isso de três diferentes formas. A primeira forma. Que é do jeito mais pé no chão possível. Que seria apenas o instinto superior completo. A morte do Merus ali. Sendo um mero gatilho. Pra ele despertar o instinto superior. O segundo jeito. Ele alcançar o mesmo instinto superior completo. Mas com um adicional maior de poder. E com um semblante diferente. Um semblante o Goku. Onde o Goku ficaria mais irritado. Mas eu acho que esse segundo jeito é mais difícil de acontecer. Porque se for pra trazer o instinto superior. Acho que eles vão trazer ele do jeito normal. E o terceiro jeito mais louco aqui que eu bolei. Que é a minha teoria. Que vai pra outro nível. E que talvez faça sentido. Mas primeiro eu quero explicar um outro ponto. Pra você entender melhor aonde eu quero chegar com isso tudo. Bom. As formas de Super Saijin Deus possuem duas variantes. Como vocês sabem. O Super Saijin Deus. E o Super Saijin Deus Super Saijin. Que no caso é o Super Saijin Blue. E o conceito galera. Dessa transformação. É você inserir Ki Divino em seu corpo. Tendo assim o despertar dessas transformações. E um grande aumento de poder. Mas uma coisa que talvez muitos não entendam até hoje. É que a forma God de cabelo vermelho. É a forma base do Goku com o Ki Divino. Inserido em seu corpo. E o Super Saijin Blue. É o Super Saijin comum com o Ki Divino. Sendo uma mistura de poderes. Que resulta em uma nova transformação. Como vocês viram aí na ilustração que eu pus aí no vídeo. Você vê que é basicamente a forma Deus. A forma base da Blue. Que é nada mais nada menos. Que o Goku Super Saijin Deus. Transformado em Super Saijin. Talvez muitos ainda não entenderam isso. E é isso que eu quero fazer vocês entenderem. Então com isso explicado. Vai ficar mais fácil vocês pegarem. Aonde eu quero chegar. Então proponho o seguinte questionamento. E se a forma do instinto superior completo. For o poder do instinto superior. Mesclado com a forma base do Goku. Isso é até possível de se ver. Pelo cabelo que tem a transformação do instinto superior. Que é o cabelo base do Goku. Será que então não é possível essa mesma mesclagem. Que acontece nas formas divinas. Acontecer com o instinto superior. Mas por que disso acontecer? Pois eu pensei no seguinte. Goku se encontra no momento de fúria. Fúria é essa que foi responsável pela transformação de Super Saijin do Goku. Lá em Namikazei. Lá na saga Frieza. Que poderia ser o mesmo motivo dele mesclar esses dois poderes. Mesmo que de maneira inconsciente. Tendo então o Super Saijin com o instinto superior. Ou algo parecido com isso. Então a transformação que refere a fúria dos Saiyajins. É a transformação de Super Saijin. Então ele nesse momento de fúria. Se ele despertar o Super Saijin de maneira inconsciente. E misturar esse instinto superior. A gente teria uma nova transformação. E assim. Essa questão de misturar poderes. Já está bem comum em Dragon Ball. Foi inserido mais em Dragon Ball Super. Mas a gente está bem familiarizado agora com essa mistura de poderes. Como a gente tem nas transformações divinas. E como a gente tem também na mistura do Kaioken com o Super Saijin Blue. Uma mistura bem legal. Bem bonita de se ver que a gente teve em Dragon Ball Super. Então seria sim possível isso acontecer. Misturar o instinto superior com a forma de Super Saijin. Pelo fato do Goku estar passando por um estado de fúria no momento. Então ele despertar o Super Saijin. E misturar inconscientemente com o presságio do instinto superior. Poderia resultar em uma nova transformação. Uma nova mesclagem de poderes. Sendo a evolução do instinto superior completo. Fazendo ele de vez. Ser um instinto superior. Como eu pus aí no título do vídeo. Definitivo. Um poder que não teria como você passar disso. É o limite dos Saiyajins. Um poder completamente no auge de tudo. Bom. Mas comenta aí a sua teoria. Comenta aí se você concorda comigo. Se é possível sim. Se é possível isso acontecer. Tudo isso que eu falei acontecer. Uma nova transformação no Goku. O instinto superior definitivo. Quero saber a opinião de vocês. Bom. Mas é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado da minha teoria. Talvez eu tenha viajado demais. Talvez já está bom de transformação. Que seja só o instinto superior completo mesmo. Mas comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. E comenta aí também. O que você acha que vai acontecer. No mangá de Dragon Ball Super. Mas é isso galera. Se inscreve no canal. Caso você esteja aqui pela primeira vez. Me siga nas redes sociais. O link está na descrição. Junto com o curso de desenho. Para você que é um completo iniciante. Aprender a desenhar seus personagens favoritos dos animes. Então é isso galera. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. E fui.